Eu gosto muito, agora eu quero ver todo mundo pagodando Alô Brasil, olha eu aqui de novo Me namorava com ela, depois que eu fui perceber Ela tinha bom capote, vi muita gente sofrer Quando estou perto dela, eu sinto a podridão Ela levanta os braços, derruba até gavião Ela vem de mansinho como quem nada quer De longe eu vou sentindo catinga de chulé Quando ela chega perto eu não aguento mais Se ela abra a boca eu caio pra trás Ai, menina, o teu corpo é fedorento Se é de tanto eu não aguento Não dá mais pra te beijar, não dá Menina, é melhor falar pra tu Se você sair na rua, cuida do curubu Mas aprendi a ser forte Eu já me acostumei Quando ela vem chegando Eu saio logo do meio Ela fica insistindo Pra comigo ficar Quando ela abre a boca é fedorento Eu mando logo fechar Ai, fora, menina Menina, o teu corpo é fedorento Se é de tanto eu não aguento Não dá mais pra te beijar, não dá Menina, é melhor falar pra tu Se você sair na rua Cuida do curubu Ó minha filha Às vezes quando eu vou te beijar Eu acho que vou sentar de cabeça pra baixo Eu não aguento tanta catinga, meu amor Ordinária Mas aprendi a ser forte Eu já me acostumei Quando ela vem te chegando Eu saio logo do meio Ela fica insistindo Pra comigo ficar Quando ela abre a boca é fedorento Eu mando logo fechar Sai, 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 sai Menina, o teu corpo é fedorento Se é de tanto eu não aguento Não dá mais pra te beijar, não dá Menina, é melhor falar pra tu Se você sair na rua Cuida do curubu Menina, o teu corpo é fedorento Fé de tanto eu não aguento Não dá mais pra te beijar, não dá